Pronto gente, esse aqui é o segundo vídeo que estamos fazendo aí das nossas compras para não ficar muito longo, né Larissa? Pegamos dois leitos, o preço do leite aqui ó gente, tá até bom, tá vendo aí? R$4,99, né? É bom que ele é grande e aí a gente comprou dois leitos. Pronto, né Larissa? Agora vamos comprar um leite em posto. Mas tem que ser, pode... Não, vamos comprar do saco pequeno. Cadê o saco? Onde é que é aqui, né vovó? Aqui tem um aqui, tem um aqui. Deixa eu ver se... Ah, mas isso aqui é composto, não é leite mesmo, né? É feito com souro. Não gosto. Ó, vou lá com essa coquinha, meu prefeito. É isso aí no chão que acaba, avô. Eu não quero levar, eu não quero levar um leite para acabar logo não. A gente tem que usar, eu vou fazer aqui aqueles geladinhos, sacolé. E leva leite, né? Tem que levar um grande. Agora eu quero ver os preços. Ó, ó, esse aqui tá tradicionais. Tá tradicionais. Esse aqui, gente, tá com o R$28,49. Mas esse é grande, vovó. Esse, deixa eu ver quantos gramas. 800 gramas. Ele não faz mais de um quilo. É 800 gramas agora. Tudo diminui, menos esse aqui é um quilo. Camponiza, né? Mas só que é o preço. Bora. Tá vendo? Gostou da minha mão de leite? Pegar o R$750. É bom que é em todo esse aqui. Levar desse aqui, vovó. Levar desse aqui. Ah, vovó, eu gosto desse. Pronto, bota. Mamãe. Coloca lá no nosso carrinho. Hum, hum. Nem só falei. Vamos levar o carro pra lá, né? É, eu vou deixar aqui, tá? Tá. Acima do leite que a gente comprou aqui. Esse aí já tá falando comerciais, lembra? Hum. Vamos andar, vamos andar. Agora vamos pegar o açúcar. Açúcar. Açúcar você pega três pacotinhos. O açúcar aqui, gente, está por R$3,79. Tá vendo aí? Vê se não tá furado. Bota logo aqui um, depois você pega de um em um, é melhor. É porque tá todo fruto. Pronto, deixa aí mesmo. Lá se irmão que tem que arrumar o carro hoje todo direitinho. Acho que eu vou levar só dois, Larissa, tá bom. Não, porque eu vou fazer o geladinho, né? Pronto. Que eu ainda tenho em casa, mas... Cuidado, mãe, porque você pode cair em qualquer momento. Agora vamos ver o preço do feijão. Deixa eu botar o carrinho pra cá. Que não atrapalha as pessoas. Feijão. Começa com o feijo de R$8,99. Aí passa pra R$9,99. R$10,49. Aí tem um preto aqui por R$8,49. Mas tem outro aqui mais barato, ó. R$7,99. Pega um preto desse aqui. Quanto? Um só. Coloque lá. Oi. Melhor botar aqui que vai cair, vô. É. Assim, ó. Senão vai levar um que vai cair. Vamos pegar. Vou levar uma queda. Pega um desse aqui sempre verde. Que tá R$9,49, gente, ó. É aquele que eu falo pra vocês, que parece feijão verde. Tá vendo? É uma caça que eu gosto é esse. Sempre verde. Se vocês quiserem comprar, se tiver no estado de vocês, é isso. Sempre verde. Muito bom. Leve lá, vovó. E vamos levar agora o feijão mulatinho. Mulatinho. O mais barato é esse aqui, ó. O que que eu quiser é uma coisa aqui. Olha, toma. Um. E dois. Toma, Larissa. Um sustenta o outro, né? Vamos. Vai colocar aqui que vai dar sacão, vai. Tu não vai dar muito. Eu acho que por aqui. Tem mais ali. A gente vai levar farinha. Deixa eu ver aqui, Larissa. Milho pra manguzar. Que vocês chamam de canjica, né, gente? Aí é onde vocês moram. É milho pra manguzar. Esse aqui, gente. Olha o preço dele aqui, ó. Dois e sessenta e nove. Aqui o preço da canjica. É. Lá eles chamam de canjica, mas a gente aqui é manguzar. É milho. Então, bora falar do nosso estado. É. Quem não souber, não. Milho, milho. Não para de falar, não. É milho pronto. Vamos. Passa na frente, vai. Deixa eu ver o preço do arroz, né? Começa com quatro e noventa e nove. O preço do arroz. Deixa eu ver se tem mais baratinho por aqui. Espera. Vem, vovó. Esse aqui é o mais barato, ó. Quatro e quarenta e nove. Pegue três pacotes. Três. Pega. Um. Aí não pega tudo uma vez, não. Como é que vai ser ruim pra você? Ah, pegue um aqui, ó. É que eu tô bancando, né, mãe? Ficou. Aí pega mais vinho do outro. Aqui? É. Aqui. Pode ser. Pegue outro. Então, vou levar três quilos de arroz, tá, gente? Oi. Tchau, 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 tchau Obrigado.